A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você levou mulher pra dentro de casa. Já era, mas... Tira isso do ouvido pra comer, Felipe. Porra, rapaz, qual é? Saiam daí! Sou maluco! O que você tem aí? Nada, me deixa. Combrou a carteira? É tarde! Não quer dizer que eu vou ser despedido. É isso. Melo, você precisa me ajudar a levantar essa grana. Pipina é teu. E você vai resolver. Vamos poder chegar primeiro? Acelera, rapaz! Jaime, você sabe que não tá sozinha. Não sabe? Vamos fazer o seguinte. Vocês vão pra minha casa. Não carece, não sei. Amigo, esse frio vai aumentar.